Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho do Partido Liberal e Pedro Cunha Lima, principalmente Pedro Cunha Lima do PSDB. E essas especulações têm a ver com a questão da volta à Paraíba do ex-senador Cássio Cunha Lima, que fez uma série de contatos políticos e andou cogitando a possibilidade com alguns interlocutores de haver uma recomposição da oposição nessa perspectiva de fortalecer-se já para o turno inicial da disputa. Nessa rediscussão no ambiente oposicionista, é cogitada a possibilidade de o ex-prefeito Romero Rodrigues, atual presidente do PSC na Paraíba, vir a novamente disputar o governo estadual. Lembrando que Romero há pouco tempo desistiu dessa disputa em favor de Pedro Cunha Lima. E há também, embora mais remotamente, a possibilidade de o próprio senador Cássio Cunha Lima reavaliar, reconsiderar a sua decisão de não disputar as eleições deste ano. Todo esse jogo, toda essa movimentação, também envolve a possibilidade de o Partido Republicanos deixar a base de Jorge Evedo e se incorporar à coligação PSC-PSDD. E a gente fica na expectativa, né? Yari, a gente tem uma federação partidária com muitas particularidades aqui na Paraíba, né? Pois é, Paulo. Muitas sutilezas. É a federação partidária que envolve o PSOL e o Rede de Sustentabilidade. Duas legendas. O PSOL tem, por exemplo, candidato a governador. O Rede está na base de João Azevedo e apoia a reeleição do governador João Azevedo. Rede e PSOL têm candidatos diferentes, opções diferentes para o Senado. Essa federação, como eu disse, é muito particular e quem fala um pouco sobre essas particularidades agora é Cristiana Almeida, que é a presidente estadual do Partido Rede e também dessa federação. Vamos conferir. Nós tentamos construir essa federação na base do diálogo, na base da harmonia. Nós temos um posicionamento divergente na federação aqui na Paraíba que está garantido essa divergência pública no nosso Estatuto da Federação, inclusive em recomendações também já votadas e aprovadas pela Federação Nacional. Então, assim, dentro do Estado nós tentamos estar no diálogo, na harmonia com os companheiros do PSOL e principalmente focando nas nossas nominatas de estadual e federal, que o nosso objetivo é ampliar o mandato de estadual do deputado Chió na Assembleia Legislativa. Ampliar esse mandato e pode acontecer do PSOL ter, inclusive, uma vaga na Assembleia Legislativa ou um outro candidato da rede que está nessa disputa. O Rede vai com o João Azevedo para a reeleição e o Senado. Então, a Rede vai com o João Azevedo para a reeleição. Nós estamos na base do governo, fazemos parte do governo também. E o Senado, nós estamos aguardando a definição por parte do governador. Como é que está sendo estruturada a chapa proporcional dos dois partidos? Então, a chapa proporcional, nós vamos entrar com ela cheia, como diz, 37 nomes para a Assembleia Legislativa e 13 nomes para a Câmara Federal. Entre eles, proporcionalmente, já divididos, o PSOL vai entrar com 12 nomes para a estadual, a Rede com 25 e para a Federal o PSOL vai entrar com dois nomes, um homem e uma mulher e a Rede com os outros 11 nomes dessa nominata. Já tem convenção definida em termos de data? Então, nós estamos trabalhando para ser no dia 20, o primeiro dia que a legislação eleitoral permite. Estamos só fechando os últimos ajustes e detalhes para que isso venha a acontecer. Se a gente quiser baldear ainda mais essa coligação, citar que um dos principais candidatos a deputado estadual da coligação PSOL-REDE é o ex-prefeito de Campina Grande, Félix Araújo Filho, que para o governo do estado já declarou apoio a Pedro Cunha Lima. É efetivamente uma federação muito particular, muito singular. E para fechar, uma informação do jornal O Globo, de agora há pouco, a denúncia de intermediação de verba do SUS para prefeitos da Paraíba, através do Antônio Queiroga, que é o conhecido Queiroguinha, nos meios políticos, filho do ministro Queiroga, Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. Queiroguinha é pré-candidato pelo PL, a deputado federal, e o jornal O Globo disse que ele participou diretamente, mesmo não sendo uma autoridade pública, da liberação de 8 milhões e meio de reais para a Paraíba Recursos da Saúde. O jornal cita, inclusive, quatro dessas cidades, Riachão, Logradouro, Marisópolis e Vista Serrana. Triste notícia envolvendo nomes paraibanos, que com certeza a gente vai detalhar durante essa semana, essa denúncia aí. Tem que ser bem apurada, né, Ari? Boa noite. Obrigada. Boa noite.